Gente, olha essa questão envolvendo porcentagem, envolvendo uma tabela. Vamos lá, vamos fazer a leitura do anunciado. Rafael fez um exame de seleção para disputar uma vaga numa empresa. O quadro mostra quantas questões ele acertou em cada prova. Aí você tem esse quadro aí, essa tabela, né? Você tem aqui a coluna com as matérias, português, matemática, inglês e computação. Você tem o total de questões, acredito que é o total de questões daquela matéria, daquela prova ali, tá? E o número de respostas certas que ele obteve. Por exemplo, em português a prova tinha 50 questões e ele acertou 39. Em matemática a prova tinha 40 questões e ele acertou 32 questões, tá? E por aí vai. Bom, o que é que pede o item A? O item A pede o seguinte. Em qual matéria Rafael obteve o melhor desempenho? Essa questão é bastante interessante. Em qual matéria ele obteve o melhor desempenho? Será aquela matéria em que o número de respostas certas, tá certo? Represente uma maior porcentagem em relação ao total de questões, tá? Porque, por exemplo, em português a prova tinha 50 questões e ele acertou 39. Bom, 39 é um bom número, tá? Em inglês a prova tinha 25 questões e ele acertou 21 questões. Tá? 39 é mais do que 21, tá? Mas 39 comparado com 50 é que porcentagem, né? 39 representa quantos porcento de 50? 21 representa quantos porcento de 25? Eu acredito que um valor maior, porque 21 está mais perto ali de 25, tá? A prova de inglês tinha 25 questões e ele acertou 21. Ele acertou muitas questões da prova de inglês. A de português, embora ele tenha acertado 39, 39 é um valor mais distante ali de 50, concorda comigo? Bom, pra poder avaliar bem direitinho, a gente vai calcular as porcentagens correspondentes, tá certo? Anota ali em cada matéria. Como assim, professor? Você vai entender melhor. Vamos começar por português. Qual a situação dele em português? A prova tinha 50 questões. Era o total de questões, né? O total equivale a quanto? A 100%. O total corresponde a 100%. Quantas questões ele acertou? 39. Então, 39 corresponde a x%. Vamos determinar o valor de x, resolvendo aqui essa regra de 3, ok? Então, a gente vai ter 50 vezes x, tá? Igual a quanto? 39 vezes 100. Multiplicar 39 por 100 é muito facinho. É só colocar dois arinhos do lado do 39, tá? A gente multiplica e inclui igual aos resultados. Se a gente multiplicou 50 com x, igualou ao produto de 39 por 100, tá? Agora, 50 que está multiplicando x, passa dividindo o 3.900, né? Que se formou ali, tá? A gente pode cortar um zerinho com o zerinho correspondente, sobra só a divisão de 390 por 5. Vamos fazer essa divisão aqui, ó. 390 por 5. Não começa pelo 3, porque é menor que 5. Começa pelo 39. O número que vezes 5 dá perto de 39 sem passar é o 7, que dá 35. Aí, 39 menos 35 sobra 4, você baixa esse zerinho aqui. E agora, vem para o quociente número 8. 8 vezes 5 dá 40. 40 menos 40 não sobra nada. Então, 390 por 5 dá 78. Conclusão. Na prova de português, ele acertou 78% da prova, ok? A gente já tem uma boa base aqui, né? Por exemplo, se fosse uma nota de 0 a 10, seria 7,8, tá? Mas, vamos pensar assim, 78% da prova, ele acertou. Isso no caso de português. Ainda vamos avaliar matemática, inglês e computação. Vamos fazer o mesmo agora com matemática. Matemática, nossa matéria, né? Bom, a prova de matemática tinha um total de 40 questões. Então, 40 corresponde a 100%, tá? E 32 questões, ele acertou. Então, 32 corresponde a x%. Cuidado, esse x aqui não tem nada a ver com o x ali de português, tá? É outra conta aqui, separada, tá bom? Então, não confunda. O valor que a gente encontrar agora aqui, essa porcentagem, corresponde agora à matemática. Novamente, a gente multiplica em cruz. Então, a gente faz 40 vezes x, 40x, igual a 32 vezes 100. 32 vezes 100 é muito facinho. É só acrescentar dois zerinhos. Então, fica 3.200. O 40 está multiplicando x, passa para o outro lado, dividindo. Passa dividindo. A gente corta um zerinho com um zerinho correspondente, fica só 320 dividido por 4. Ah, e a moleza, porque 32 por 4 não dá 8, né? Então, 320 por 4 vai dar 80, tá certo? 320 por 4 dá 80. Se você tiver dúvida, faça a divisão comum, tá? Então, matemática é uma matéria na qual ele acertou 80% das questões. Olha aí, ele já foi melhor em matemática do que em português, tá? Vamos estudar agora a porcentagem de acertos dele em inglês. Em inglês. Qual é a situação dele em inglês, hein? Em inglês, a prova tinha 25 questões apenas. Mas era o total da prova, né? O total corresponde a 100%. Quantas questões ele acertou? 21. Então, 21 corresponde a x%, uma certa porcentagem do total da prova. E daí? O procedimento é o mesmo. 25 vezes x, a gente escreve, igual a 21 vezes 100. 21 vezes 100 vai dar quanto? Vai dar 2.100. A gente acrescenta dois zerinhos. O 25 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Dividindo, tá certo? E aí, professor? O que a gente faz? Eu vou usar uma estratégia aqui para evitar de ter que fazer a divisão de 2.100 por 25 diretamente. Olha a estratégia que eu vou usar, como ela é legal. O 2.100 eu vou escrever com 21 vezes 100 de novo. Não é 21 vezes 100, né? E o 25 eu vou deixar aqui, tá? Por que o senhor fez isso, professor? Para poder simplificar o 100 com 25, tá certo? O 100 você pode simplificar pelo 25. 100 dividido por 25 não dá 4, né? Dá. Então, você pode cortar o 100 com 25 e multiplicar o 21 por 4, tá? Quanto é que dá? 21 vezes 4 dá 84. Professor, eu achei legal. É, em vez de dividir 2.100 por 25, tá? Eu escrevi o 2.100 como 21 vezes 100. Simplifiquei o 100 pelo 25, deu 4. Aí, multipliquei o 21 por 4, deu 84. Tá? Então, nesse caso, a gente pode dizer que a porcentagem de acertos em inglês foi 84%. Olha, até agora, em inglês é a matéria que ele foi melhor, né? Que ele se deu bem. Vamos ver agora computação. Computação. Em computação, uma prova tinha 35 questões. Então, 35 ao todo. 100, tá? E ele acertou 28 questões. Então, 28 corresponde a x por cento. Vamos determinar o valor de x. 35 vezes x. 35 vezes x. Deve ser igual a 28 vezes 100. 28 vezes 100. Dessa vez, eu nem fiz a multiplicação de 28 por 100. Não coloquei o produto, não. Porque eu vou usar uma técnica de simplificação de novo, tá? O 35 tá multiplicando. Passa pro outro lado fazendo o quê? Dividindo. Exatamente. Pronto. Olha que legal. O 28 e o 35 são claramente múltiplos de 7. Então, a gente pode simplificar por 7. O 28 por 7 dá 4. E o 35 por 7 dá 5. 35 dá 7 vezes 5. Então, 35 dividido por 7 dá 5. A gente pode parar por aí? Podia. Mas dá pra simplificar um pouco mais. 100 dividido por 5. Agora eu vou dividir direto. 100 dividido por 5 dá 20. 5 vezes 20 é 100. Então, eu vou simplificar o 100 com o 5. Vai dar 20. Porque 100 dividido por 5 dá 20, tá? Então, agora sobrou só o quê? 4 vezes 20. 4 vezes 20 dá 80. Então, o desempenho dele em computação foi o seguinte. Ele acertou 80% da prova. Então, o desempenho dele em computação foi o mesmo que em matemática, né? Ele acertou 80% da prova. Aí você percebe que, embora as provas tenham quantidades diferentes de questões e ele tenha acertado uma certa quantidade em cada prova, a gente vê que a prova em que ele acertou mais questões em relação ao total foi a prova de inglês. Em inglês, ele acertou 84% da prova. Olha o item B. Em quais matérias o desempenho foi igual? Bom, como a gente viu, o desempenho dele foi igual nas provas de matemática e computação. Nas provas de matemática e computação, ele acertou em ambas 80% da prova. Como que diz, 8 em cada 10 questões é 80%, tá? Então, em matemática e computação, o desempenho dele foi igual. Agora, a matéria que ele obteve o melhor desempenho foi em inglês, com 84%. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se gostou, compartilhe com seus amigos. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!